O que que eu vim fazer hoje aqui na prefeitura? Fala rapaziada! Fala rapaziada e as princesas, beleza? Hoje é o seguinte, é um rapidão aqui, tá? Aqui no Japão, tudo que você precisa, geralmente, a maioria das coisas que você precisa, você precisa tirar na prefeitura, tá? E aqui na minha cidade, a prefeitura é dividida em cinco. Norte, sul, leste, oeste e o centro, tá? Nós moramos na região sul, então a gente vem na prefeitura do sul. Por que que tem tanta prefeitura? É porque é tanta gente pra eles dar emprego que eles tiveram que dividir em cinco. Antigamente era uma prefeitura só central, não é sério, era uma só central pra atender a cidade inteira. Aí eles dividiram em cinco, construíram essas prefeituras novinhas, é tudo o nosso imposto aqui que eles estão usando. Pra dividir aí, pra atender mais fácil o pessoal que tá espalhado. É uma boa, né? Porque não precisa até o centro. O que a gente vinha tirar hoje aqui? Nós viemos tirar o atestado de residência, que a gente vai precisar aí pros negócios que a gente tá fazendo, tá? Quando você for fazer transferência de carro também você precisa, pra várias coisas você precisa, né? Comprovar residência, você tem que tirar aqui na prefeitura, tá? Antigamente você tinha que ir lá no balcão durante o horário de funcionamento, que é só durante a semana, das oito e pouco até as cinco, mais ou menos. Só no horário de semana, aí você pegava uma filha ali, naquela parte ali de tirar o atestado e tal. E dava um maior trabalho. O atestado do INCAN também, né? Do carimbo também. Bastante coisa. Bastante coisa que você tira aqui. E você paga uma taxa e tal e tirava. Depois disso, eles inventaram um cartão. Um cartão, tipo, parece um cartão de crédito, assim, que tem seus dados. E você vem, pode vir sábado, domingo e qualquer dia da semana depois do expediente. Até as sete da noite. Depois que a prefeitura fechou, você pode vir, tem uma portinha lá fora. Por fora você entra, tem uma maquininha, vou mostrar. É pra você tirar os documentos, tá? Não precisa mais, não depende mais do pessoal da prefeitura estar aí ou não. E a taxa é mais baixa. Dá pra você tirar lá dentro, mas lá você paga um pouquinho mais caro que aqui no caixa eletrônico. Beleza? Então vamos lá. Oh! Tira, gente! Que engraçado. Tira, gente! Então, como tá tudo em japonês, você aperta aqui, ó, tem inglês e português. Aperta em português. Aí o que que você precisa? Tá, o que que, ó... Dá pra ler assim? Importante. Hã? Dá pra ler? Dá. Atestado de residência, comprovante de registro do carimbo, comprovante de imposto e comprovante de cocer. Eu vou precisar de atestado de residência. Então eu vou lá no atestado de residência. Aí eu coloco o cartão aqui na máquina. Pronto. Pode colocar a senha. Aí eu tenho que colocar o meu dedão aqui. Segura, tele, aí, liberar. Aí aqui eu venho aqui, o número de vias. Vou precisar de uma só. Ok? Tá tudo aqui o que eu preciso. Confirmar. Ah, aí vai pedir dinheiro. 200 e mais ou menos 2 dólares. Moeda põe aqui, nota põe aqui embaixo. Tiro o cartão. Percibo. Aí tá pronto o documento que eu brinco. Agora eu posso dobrar assim. Tá. Eu pego aqui o envelope à vontade. A letra lavamos é limpar a mão, né? É, aqui tem o álcool pra você limpar a mão. Vocês viram, né? Não dá pra pegar todos os tipos de atestados. Só esses quatro. Residência, do carimbo, do imposto e o conceito, tá? O resto, se pedir no balcão, ó. O resto aqui, ó, eu já não sei. Facilita bastante. Ou se facilita. Você vem aqui nesses horários que... Você não precisa sair mais cedo do trabalho. Você não precisa faltar. Não sei o que você queira. Tem uma desculpa, né? Beleza? Oh! Que desastrazo! Tem ponto de ônibus aqui, ó. Fala. Tem ponto de ônibus. É, tem ponto de ônibus. Sabe o que aconteceu? É... As maquininhas... A maquininha ali aceita nota de mil ienes. Seria mais ou menos dez dólares. Ou moeda, tá? E... Como o Léo é rico, o Léo tá sem nota de mil ienes. Eu tô com uma de cinco mil. Aí a máquina não dá troco. E lá dentro o caixa já tá fechado, então... O tiozinho, o guardinha, falou que eles não trocam. E a moeda... Eu precisava de duas de cem, né? Que seria... Duzentos ienes. Só que eu solto com uma. Então, tem um... Um 7-Eleven aqui, ó. Uma loja de conveniência aqui pertinho da prefeitura. Eu tô indo lá só pra trocar o dinheiro. Eu vou tomar um sorvete. Quem falou? Eu. Se você falou, tá falado. Se você falou, quem sou eu, né? Aham. Eu não sou nada. Tem o que preste, né? Eu não sou nada. Ah. Eu não tô afim, não. Tomei, não. Ó, tem de manga, quer? Olha, de leite condensado de palito. Pega o de manga, Léo. Esse aqui eu acho que é gostoso. Ah, esse aqui é bom, sério. Eu já comprei uma vez, lembra? Ah, eu quero ele. Tá. É bom, né? É. Vai, passa normal. Não vai, rato. Não vai, rato. Salmão, atum, atum, salmão e atum de manga. Eu gosto de variar, sabe? Quanto já? Salmão, atum, salmão, atum, salmão, atum, salmão, atum. Salmão. 2, 4, 6, 7, 8, 9 por enquanto. Aí eu vou comer esse camarão. Com salmão e atum? Só salmão e atum. Agora eu vou comer esse aqui, ó. É que eu não sou muito chegada a camarão, mas é que... Ele tá com a bundinha levantada que a cara tá boa. Esse sushi aqui é diferente daquele que eu filmei. Tem um vídeo meu bem antigo. Logo no começo. Aqui é outra rede. Só que é o mesmo esquema, o mesmo preço. Um pratinho desse custa 1 dólar. Né? É, esse redondinho, né? Custa 1 dólar. Tem algumas coisas que é mais caro. Sobremesa um pouco mais cara e tal. Algumas coisas mais caprichadas um pouco mais caro. Mas... Ah, não é caro, né? Não. Ele é gostoso. Pra você ter uma ideia... A média de salário de homem hoje... O salário de 1 hora dá pra comer 10 pratinhos. Tá. Mais ou menos, né? 10, 11 pratinhos. 1 hora de serviço. Então não é assim, absurdo. Só que não é aquele sushi top, né? Não. É sushi bem mais simplesinho, né? Mas é gostoso. Então é isso. Esse vídeo foi só um... Isso é um vlogzinho, né? É. Eu saí do serviço hoje e tinha que tirar esses documentos da prefeitura. Aí a gente foi lá rapidão. Eu falei, ah, vamos aproveitar e vamos mostrar, né? Eu não sei se toda a cidade do Japão tem essa caixinha eletrônica lá. A maquininha dá pra tirar ali você sozinha, tá? Mas aqui em Ramamatsu tem. Tá? Ele facilita muito, né? Oh, bastante. E como a gente... O vídeo já fica muito curto. Eu falei, ah, vamos colocar mais alguma coisa nesse vídeo. Daí eu resolvi e falei, ah, então vamos comer no sushi. Que chato, né? É, que chato. Beleza? Abraço pra todo mundo, que hoje não vai dar pra falar abraço porque eu não trouxe nada aqui anotado. Abraço pra todas as cidades do Brasil. Abraço pra toda a cidade do Japão. Abraço pra toda a rapaziada e todas as princesas. Beleza? Bora que amanhã tem que trabalhar ainda, que isso aqui é meio da semana. Você não tem vergonha não de um sushi no meio da semana? Você, né? Agora é culpa em mim. Você não comeu nada não. Não, eu só tô meando. É. Comeu pelo menos seis pratinhos aqui e dois sobre mim. Dois sobre mim. Isso que ela falou, você não toma muita fome hoje. Mentira, mano. Até mais. Valeu.